Música 400 cavalos de potência e 56,7 kg de torque 0 a 100 em 6,4 segundos Apenas 10 centímetros menor que uma RAM 2500 Música Itens de carro de luxo, como o som Harman Kardon Readapte display, bancos e volantes aquecidos E uma central multimídia que mais parece um tablet Música Preço? R$ 399 mil Música Tudo isso impulsionado por um motor 5.7 V8 Remy A gasolina Música Feita a receita da nova RAM 1500 Que chega ao Brasil para conquistar os habitantes da cidade Que tem o pezinho no mar Buscam esportividade acima de tudo Música A irmã maior, a RAM 2500 Com motor turbo diesel Cummins De 6.7 litros E 365 cavalos Com 110,6 kg de torque Custa R$ 362 mil R$ 37 mil a menos Que a 1500 E será talvez a sua única rival No mercado nacional Música Além disso, a nova picape deverá abocanhar alguns compradores de SUVs de luxo Principalmente os alemães Música Música Com quase 6 metros de comprimento 2 de largura e 2 de altura E 2.500 kg de peso Ela impõe respeito Música Vamos falar um pouco da tampa da caçamba Que é outro diferencial dessa picape Primeiro deixa eu mostrar a chave para vocês Aquela chave presencial muito bacana Aquela que você não precisa de nada Para ligar o carro nem para abrir a porta É só você estar com ela no bolso Dentro da bolsa Mas o que é legal dessa caçamba aqui Ela tem, além de ser muito grande Você tem um diferencial Você pode abrir assim Claro Com o amortecedor A picape tem amortecimento A picape aqui carrega 610 kg de carga Não é uma carga muito grande Mas ela é bastante espaçosa Vamos lá E o diferencial que eu estava falando É que você pode abrir também Nesse formato Ou seja Ela te dá uma versatilidade Na hora de você carregar De você descarregar O que está aqui dentro Então isso é bastante interessante também Então você já viu ela por fora Vamos conhecê-la um pouquinho por dentro Que aí ela esbanja tecnologia Vamos lá Música Como a gente falou Chave presencial Só com um toque aqui no painel No botão do painel Você dá a partida Porta treco É o que não falta Nessa caminhonete Você tem onde guardar O que você quiser aqui dentro Porta copa Você tem aqui um monte de lugar São oito portas USB Nesse carro Aqui no banco traseiro Olha o tamanho desse console Gente É muito grande É muito espaço Destaque também A gente tem essa tela aqui De 12 polegadas Aqui no painel Ela é dividida em duas partes Onde você tem Todos os controles Que você precisa Você tem aqui O controle da câmera 360 Que é muito interessante Você tem todas as visões Que você quiser aqui no carro Interessante aqui A seletora do câmbio Aqui você também tem O controle de tração Reduzida Tudo aqui Bem prático Você não tem alavanca Em lugar nenhum O volante Volante é multifuncional Painel super moderno Muito bonito Você tem uma tela Grande digital No meio do painel E tem instrumentos Analógicos do lado Detalhe bacana também É que essa picape Tem o teto solar Panorâmico de série O acabamento É muito bom É em couro Tem uma versão Que ainda está Com detalhes em vermelho E essa aqui É toda preta Uma picape mais sóbria Mas muito bonita também Como a gente falou Espaço não falta Olha aqui Aqui eu falei Que tem duas São oito portas USB Tem quatro lá na frente E quatro aqui atrás Essa aqui É aquela outra porta USB menorzinha E ainda tem uma tomada Tomada mesmo De 115 volts Nossa 112 volts Mais tradicionalmente falando E claro Saída de ar condicionado Olha que detalhe interessante também Você tem aqui Embaixo dos bancos Deixa eu abrir aqui Embaixo dos bancos Você ainda tem um compartimento Para você guardar E guarda muito aqui embaixo Temos também Compartimentos Aqui embaixo Você tem aqui Um grande porta-objetos também Ou seja Você tem lugar de sobra Para guardar objetos Dentro da caminhonete E essa aqui Já vem com esse tapetão De borracha aqui Que é muito útil Para quem vai fazer Alguma aventura É muito útil Hora de colocar a máquina Em movimento Vamos colocar aqui Pela seletora Aqui no painel Já é um detalhe Muito bacana Para a gente começar O nosso teste Aqui na fazenda Capuava O que a gente já destaca Vamos começar O visual Você já viu por fora Realmente é uma picape Muito bonita Nessa versão Rebel Rebel Ela tem cara de rebelde mesmo O nome já diz tudo Essa grade preta Dá um visual bacana Dirigindo o carro Colocando ele em movimento Acordando esses 400 cavalos Desse motor V8 A gente já percebe Só de você sair com ela Que é uma picape Nervosa Nervosa Tem muita força Esse câmbio automático De 8 marchas Muito bem escalonado Então você pisa Ela tem um desempenho Dá só para a gente Falar de números 0 a 100 Em 6.4 segundos Melhor do que muito esportivo Então aí com certeza É a picape mais forte E mais rápida Do Brasil também E olha A gente está vendo também Suspensão dela Muito legal Muito ajustada Você entra na curva Entra na curva Firme Tá E ela não sai Nem faz menção De desgarrar Mesmo você Entrando um pouco mais forte Nas curvas aqui no autódromo Além de todo o desempenho É uma picape muito segura Tem um freio muito dimensionado É um disco gigante Tá E ela tem mais de 100 componentes Mais de 100 itens Que garantem a segurança De quem vai a bordo Você tem por exemplo O piloto automático adaptativo Com detecção de pedestres Ou seja Ele para o carro Se o motorista não fizer nada E você estiver chegando Num pedestre Por exemplo Se você não frear Ele vai frear Inclusive a detecção de pedestre É também noturna Então é uma picape Que entrega bastante Você viu também O espaço interno dela É super generoso Aqui na frente Banco elétrico Com aquecimento Tem aquecimento até no volante Eu não sei para que Que a gente vai precisar disso Mas tem Então é realmente Assim A central multimídia É espetacular também Você quando Você vê todas Parece um tablet Uma tela de tablet Aqui à sua disposição Então você tem Todos os confortos Que você precisa Daqui a pouco A gente vai conversar Com o Fernão Silveira Que é o gerente de comunicação Do grupo FCA E ele vai explicar Um pouco melhor para a gente Essa questão da motorização Motorização a diesel A diesel e gasolina A gente todo mundo torcia Para que chegasse Uma motorização a diesel também Mas tem uma explicação Você vai entender daqui a pouco E uma estratégia da marca De colocar essa picape Num ambiente mais urbano Ela tem as capacidades Off-road Daqui a pouco a gente vai dar Uma voltinha Na pista Numa pista de terra Nada assim de off-road pesado Até estou esperando Com muita ansiedade Que essa picape Chega no Pantanal Para que a gente possa Fazer uma andança Um pouco mais forte com ela Uau gente Ela anda e anda Com muita disposição Que tocada gostosa Dessa picape Um off-road que fizemos Bem leve Sem nenhum obstáculo radical Deu para perceber A força da Ram 1500 Nesse tipo de situação Com 25 cm de altura livre do solo Tração 4x4 Com caixa reduzida Suspensão com braços triangulares Independentes Se dá bem por aqui também Já tem pelo menos uns 5 anos Que a gente fica sonhando Com a chegada da Ram 1500 no Brasil Vocês mostraram Para a gente Vão mostrando nos salões Dos automóveis E a gente sempre ficou Com aquele gostinho Puxa, quando será que ela chega? Finalmente ela pisa Em terras brasileiras E agora Vem para brigar Num segmento Diferente um pouco Do que a gente imaginava Como é que vocês estão caracterizando Essa picape Dentro do mercado brasileiro? Paulão, obrigado pela oportunidade Um abraço pessoal Que nos assiste É muito boa essa pergunta Né Paulo? Porque para nós Embora a marca Ram Já exista no Brasil Há alguns anos Especialmente com a Ram 2500 A chegada da Ram 1500 Coloca a marca Por meio desse produto Em um novo segmento Em uma nova área Expande O alcance desse produto Ram 2500 Motor diesel Muito ligado Ao agro A quem utiliza A caminhonete No ambiente Do campo No country Usando aí um termo americano Já que a Ram É bastante americana Agora A 1500 Gasolina Motor V8 Motor Ram Fantástico Ele coloca A Ram Coloca a marca No território Que nós chamamos Do metro O território metropolitano Que são pessoas Que moram Num condomínio Que fica ali Ao redor da metrópole De uma grande cidade E utiliza a picape Também pode utilizar Para o trabalho Mas principalmente Como um carro de diversão Como um carro de passeio Como um carro de lazer E a 1500 Com todos esses atributos Com uma personalidade própria Com um posicionamento próprio Uma tecnologia inigualável Requinte Acabamento E o motor V8 Vamos lá Muita gente gosta Do V8 Eu sei que você também gosta Do V8 Ele traz outros atributos É quase um atributo De carro esporte Quase não Ele se comporta Como um carro esporte E você que dirigiu Aqui na pista Paulo Você viu Como esse carro responde Seja nas curvas Os ângulos dele E a aceleração Um carro Uma picape Grande Que chega Aos 100 km por hora Em menos de 6 segundos e meio De 0 a 100 em 6.4 segundos Então é uma picape Eu brinco que É um carro De luxo esportivo No corpo de uma picape A Ram 1500 Impressiona pelo desempenho Conforto E tamanho E como disse o Fernão Silveira A proposta dela É buscar um tipo Diferente de consumidor Que trafega pelo mundo urbano E também pelo rural Será que a montadora Acertou em trazer essa versão? Isso só os próximos meses De venda Nos responderão Essa função dela É clave Água É Blito Vamos às vezes Mais